Notícia urgente! Atriz famosa Cláudia Raia utilizou 5 milhões de reais da Lei Rouaner e esse assunto foi o mais comentado das redes sociais. Salve, patriotas! Ara Oliveira falando. Eu vou mostrar pra vocês agora o que aconteceu com a atriz da Globo, Cláudia Raia. Se vocês gostarem desse conteúdo, deixe um like e compartilhe. Agora vamos para as informações. Cláudia Raia utiliza a Lei Rouaner para captar 5 milhões e é criticada. Portaria publicada no Diário Oficial da União nesta quarta-feira mostra que a atriz Cláudia Raia recebeu autorização para captar mais de 5 milhões. Por se tratar de uma figura bastante conhecida, a revelação fez com que a famosa recebesse crítica nas redes sociais, chegando a se tornar um dos assuntos mais comentados nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 19 do 1. Pois é, galera, foi exatamente por esse motivo que os artistas da Globo tanto defenderam Lula e o PT. Agora, a Lei Rouaner voltou a reinar na Rede Globo e o salário do pobre nem se sabe se vai aumentar. Por quê? Não tem verba. Agora eu quero saber de você, a sua opinião. Qual nota vocês dão para esse governo do Lula, de 0 a 10? Deixa nos comentários, siga o canal, compartilha esse vídeo. Para geral, um salve para vocês e até já!